Vou ser bem direto com você que está me assistindo. Quantas vezes os protestantes que você conhece já se casaram? Você conhece aquele protestante que já teve três, quatro, cinco casamentos, seis, sei lá quantos? Você já percebeu que no meio protestante existe demais isso? Como entender isso? De onde vem isso? Meus amados irmãos, que grande tristeza quando nós olhamos para a realidade protestante, não é verdade? O cara está aqui em uma igreja, de repente ele está com uma mulher, casado com uma mulher, brigou, se separou, aí ele troca de mulher, troca de igreja. Você já conheceu algum protestante que do início da caminhada cristã dele, até hoje ele está na mesma denominação protestante? É raro, não é? Por quê? Porque o protestante é assim, ele vai na igreja, aí ele não gosta, ele passa para outra, ele não gosta, ele passa para outra. E isso se aplica não somente nessa parte da vida do protestante, se aplica em várias áreas da sua vida. E uma das é a questão do matrimônio. Tem protestante que troca de mulher, está com uma, de repente está com outra, a gente, vale, ele não era casado, não era com fulano de tal, vale, não teve o casamento dele na igreja, né? Que ele diz que é a igreja, mas não teve o casamento, as fotos direitinho. Pois é, eu vou explicar para vocês de onde isso vem, né? Presta atenção nesse vídeo, desse pastor protestante pregando. Perceba que ele até elogia Henrique VIII, gente. Ele começa o vídeo dizendo, surgiu uma esperança, olha, olha só. O cara ainda critica porque a igreja se recusou a casar Henrique VIII por várias vezes. Presta atenção que hoje o vídeo está ótimo para destruir mais maquinações do protestantismo. Se liga aí. Uma esperança na história da Europa surge com a presença de um rei chamado Henrique VIII. Este Henrique VIII é fundador da igreja anglicana. Até então a igreja católica era soberana e acima dos reis. Mas acontece que o rei Henrique VIII, ele quis ter um homem filho, um filho homem para herdar o seu trono. E ele para isso teve que casar com seis esposas, seis. Só a igreja católica poderia celebrar uma cerimônia religiosa e eles se recusaram a casar o rei Henrique VIII por seis vezes. É então na hora da história que o rei Henrique diz, então eu vou fundar uma igreja para mim. E nesta igreja, que foi a igreja anglicana, eu vou poder casar com as mulheres que eu quiser, até que uma delas me dê um filho. Meus irmãos, quanta mentalidade diabólica existe no protestantismo, gente. Vocês viram aí? O cara, a igreja diz, não posso casar você, o padre deve ter olhado lá para ele, o bispo, e diz, olha, não pode casar você. Você quer seis mulheres? É, né? Ô Henrique VIII, deixa de ser safadinho, né? Seis, pelo amor de Deus, seis, seis. Sabe por que a igreja não quis casar, né? Henrique VIII, com essa ruma de mulher? Vou mostrar para você na Bíblia de tradução protestante. Tá aqui, né? Tá aqui, Mateus 19, do versículo 4 ao 6. Jesus respondeu, por acaso vocês não leram o trecho das escrituras que diz, no começo o Criador os fez, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Mas o Henrique VIII, ele colocava aqui o E e o S, né? Homem e mulheres. Ô Henrique VIII, safadinho você, não é? Seis, cara. Pelo amor de Deus. Olha aí, versículo 5. E Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Com a sua mulher. Deixa eu travar aqui, deixa eu arranhar aqui um pouco o CD para ver se os protestantes entendem, né? A sua mulher, a sua mulher. Não é suas mulheres. Suas mulheres. Suas mulheres. Não é. Henrique VIII. Deve estar queimando no inferno uma hora dessa, né? Seis, pô. Olha aí. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, 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 preste atenção para a testa entalhada. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Que ninguém separe o que Deus uniu. Aí o cara está lá numa denominação protestante, né? Ele deixa a mulher dele, que já casou. Aí depois vai para outra igreja. Arruma outra mulher. Casa de novo. Eu fico imaginando como é as redes sociais deste povo. posta a foto lá, casando lá, todo de paletó. A mulher toda vestida de noiva aí. Aí daqui a um tempo, o Raiposta com outra mulher, em outra igreja, casando de novo. Como é isso? Protestante entalhada. Pelo amor de Deus. Vocês estão indo contra a Sagrada Escritura. Mura? Você que está me assistindo, coloca aí nos comentários. Você conhece a realidade assim de protestante que tem quatro, cinco, seis mulheres? Está aí a origem disso. Está lá atrás. Olha as referências que o protestantismo tem, né, meu povo? Henrique VIII, um dos reformadores protestantes. Olha a mentalidade do cara. Pronto, pastor pregando isso aí. Meu Deus do céu, se eu estivesse no cu desse aí, mesmo se eu fosse protestante, eu ia dizer. Menino, o negócio aí é do diabo mesmo, hein? Misericórdia. Seis, seis, hein? Seis, seis, seis. E a igreja católica se recusou de casar por seis. Deus, Deus. Ele engrossa a voz para poder dar impacto no povo. Eita, aleluia. Amalá, amalá, machore. Né? Seis mulheres. A igreja católica. Recusou. Lógico que ela recusou. Lógico. Como é que a igreja é casar o cara com seis mulheres? É, vergonha na tua cara? Quer ser mulher? O lugar desse homem não é na igreja, não. É num prostíbulo. Como diz aqui no meu Ceará, no cabaré, vai pro cabaré. Quer ser mulher, vai pro cabaré. Agora o cara vai pra igreja e quer casar com seis mulheres porque quer ter um filho homem. Não, eu vou aqui, né? Transar com... Até... Essa aqui não deu, eu vou transar com essa. Essa aqui não deu, eu vou transar com essa. Pelo amor de Deus. Olha só a mentalidade pervertida que existe nesse povo. Olha só que algo diabólico existe. Né? Tá doendo a minha sinceridade? Mas e a verdade? Aí o cara vai transar com um, não deu. Transa com outro, transa com outro, transa com outro, transa com outro, transa com outro. Pelo amor de Deus. E um cara desse ainda é visto como uma esperança que surge. Meu Deus do céu. Essa esperança surgiu pra quê? Pro nascimento de mais cabaré? Só pode. Seis! Meu Deus. Vocês estão indo contra a palavra de Deus. Né? Olha a referência que o protestantismo tem. Olha aí. Olha só as referências que tem. Que coisa feia, não é, protestante? Tá aí. Aí o cara vai lá e diz o quê? Não. É simples de resolver. Vou fundar uma igreja pra mim e lá eu caso com quantas mulheres eu quiser. Você fundou uma igreja ou fundou um cabaré? Hein? Você fundou o quê, Henrique VIII? Uma igreja ou um cabaré? Eu tô achando que foi mais um cabaré do que uma igreja, né? Gente, essa é a realidade. Pode me perseguir. Dizer que o Daniel... Ah, Daniel, você é muito arretado. Você prega, ó. Você é muito arretado. Né? O Jujuba diz assim, né? Que eu prego fazendo aqui, ó, meus gestos. Né? Mas eles não lembram quando Jesus pegou o chicote. Você acha que Jesus saiu com o chicote como? Assim que foi, ó? Ah, meu amigo. Jesus, ó, foi lá, ó, e botou pra correr. Botou pra correr. É? Você acha que São João Batista pregava gritando, raça de víboras? Como é que ele falava isso? Raça de víboras? Era? É não, meu irmão. É arretado mesmo. É pra cima mesmo. É denunciando a mentira. Certo? Na lata. Na lata. Na lata. Tá aí. Tá aí. Olha as referências aí que os protestantes têm. Henrique VIII. Caba safado. Ser mulher. Oh, meu Deus do céu. O pastor ainda fala que o cara desse... Surge a esperança. Né? E o nome aí do ministério? Abra a jaula. Não abra esta jaula. Não, pelo amor de Deus. Fique dentro da jaula, porque desse jeito aí, pra sair da jaula pra falar essas besteiras aí, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Se converte, homem. Se converte, homem. Oh, protestante. Se converta, meu filho. Olha as referências que vocês têm de reformador. Reformador de quê, homem? Vocês tiveram, foi, deformadores. Olha, eu desmantelo o que esse povo fez no mundo. Né? Toda igreja. Olha, tem igreja nessa esquina, tem outra naquela outra, outra naquela outra. Estou pregando um Jesus diferente. Um proíbe o sábado, outro não proíbe. Um ora em língua, o outro não ora em língua. E não sei o quê. Um é o escuto, aí faz assim. Aí o outro já diz que isso não é pra ser assim. Que não sei o quê. É o desmantelo. O protestantismo é o desmantelo doutrinário, meu povo. É a torre de Babel. Estou pegando pesado? Não pesado. Eles pegam quando pegam um católico desentendido e ficam humilhando o cara. Capítulo tal, versículo tal, massacrando ali, né? Detonando o cara, pô. Presta atenção. Tá aí. Mais um vídeo pra vocês conhecerem a desgraça que é o protestantismo. Meus irmãos, conto com vocês. Obrigado pela divulgação, certo? Eu escrevi dois livrinhos, dois e-books, tá? Eu envio pra você por internet. Cada um custa 15 reais, tá certo? Você que ainda não comprou o seu livrinho, compre, tá bom? Você pode entrar em contato comigo aqui nesse WhatsApp, certo? Esses livrinhos são respondendo aos ataques protestantes. Então, se você quer ficar mais preparado nessa área, compre os e-books. Também tem um curso em vídeo que é 30 reais, certo? São cinco aulas, tá bom? Isso é pra ajudar a missão, tá certo? E também agradeço àqueles que são benfeitores da missão, né? Que chegam pra mim, Daniel, cara, vou te ajudar por mês aí Pra poder a gente aprimorar esta evangelização Pra chegar em mais lugares, né? Pra honra e glória do Senhor. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo. Me segue também lá no Instagram, certo? Arroba, Daniel Silveira Fonteles, tá bom? Vamos juntos evangelizar. Deus abençoe. E aqui pra nós. Ô Henrique VIII, você fundou o quê? Uma igreja ou um cabaré? Hã? Seis, cara. Seis. Ô meu Deus do céu. Né? Tô desrespeitando, não. Tô falando a verdade. Né? O cara quer seis mulheres e fundar uma igreja? Fundar um cabaré, um motel. Né? Aí o caba tem seis mulheres, mas na igreja não é assim não, meu filho. Riu? Casamento é um só, é indissolúvel. Deus abençoe. Compartilha. Tchau.